É importante manter a paz interior E não deixar morrer a chama do amor Um novo amanhecer, estou bem perto daqui É tempo de mudar, é tempo de sorrir Veja a vida te levar, veja a vida ensinar você Veja a vida te levar, ensinar você a ser um cheiro O ser humano tem a força para destruir Um alto existe em habitar cada um de nós Precisa ver se encher e se conectar Uma delas coisas que a vida tem pra oferecer Oferecer Paraclista, é do bem Sem budista, é do bem Paraclista, é do bem Meditação Veja a vida te levar, ensinar você a ser um cheiro Veja a vida te levar, ensinar você a ser um cheiro É importante manter a paz interior E não deixar morrer a chama do amor Paraclista, é do bem A yoga Meditação 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 Meditação